Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Até ontem Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Sem norte nem sul Hoje o que eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Meu coração ficou, ficou Quero ser fiel a ti Ao teu lado renasci Mulher da minha vida Meu coração você mudou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Andar de mãos dadas pelo jardim Quero ficar contigo até o fim Da minha vida Até o sol Até o sol Brilha mais Meu coração Viva a paz Que poeta escreveu Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só de olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Muitas vezes Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu suscitei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebê de racha Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Hoje o que eu quero é casar contigo Quero ser o teu melhor amigo Mulher da minha vida Meu coração ficou, ficou Quero ser fiel a ti Ao teu lado renasci Mulher da minha vida Meu coração Meu coração você mudou Quero ficar contigo Quero ficar contigo até o fim Quero ficar contigo até o fim Quero ficar contigo até o fim da minha vida Até o sol brilha mais E o coração vive a paz Que poeta escreveu Foi no teu olhar que eu sou seu Deus Juro encontrei um caminho pra seguir Foi só de olhar que o meu mundo parou E a minha vida Foi no teu olhar que eu sosseguei Juro encontrei um caminho pra seguir Foi só de olhar que o meu mundo parou E a minha vida mudou da noite pro dia 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 Obrigado.